Hey pessoal, e sejam bem-vindos a Your Turn to Die No jogo da morte pela maioria, no episódio passado Meu amigo, que episódio foi aquele? Muita coisa aconteceu, o Cage Eu não sei onde que ele tá, eu não quero acreditar que ele tá morto, mas Uma coisa é certa Nós temos que ir até a sala onde A... Maple foi levada, exatamente, a Maple foi levada para a sala de cirurgia E... Quem tá fazendo a cirurgia nela é o Midori, eu não sei se isso... É um bom sinal ou não, ele provavelmente é o único que sabe fazer a cirurgia nela, mas era assim Eu posso ouvir a risada do Midori e o barulho de ferramenta vindo de dentro Pois é, eu estou contra a sua guarda do T-Party Project, eles lançaram finalmente Ai não, o que que a gente faz? Não dá pra parar ele Algo terrível está acontecendo Eu não posso fazer nada Nesse ritmo, a Maple virá atrás de nós de novo Cage O... o que eu faço? Oi, ó Testando, testando Consegue me ouvir? O que? Hã? Nem fudendo NÃO Caralho Yes Ah, perdão, eu fugi do personagem Seu amiguinho policial está no ar Como estão todos Caralho Eu não acredito O... o que? É isso? Adoraria explicar tudo, mas... Infelizmente não dá tempo Se consegue ouvir minha voz, eu... Tenho um pedido Traga um cartão de identificação para a sala de aula Eu preciso que a Sarah faça isso E que ela venha sozinha Conto com vocês Pera aqui Ah... isso foi suspeito Pera lá Era... a voz do Cage, não é? Era, mas... Seu policial Ele estava bem, mhão Mas... ele realmente... Uf, por que você está duvidando dele, garota do balde? Garota do balde É muito estranho Por que a Sarah vai levar o cartão de identidade sozinha? NÃO É, isso é muito estranho Mas então... quem mais poderia ter feito isso, mhão? Bom, não é muito difícil de falsificar uma voz? O Midori está aqui Ah... Digo, nem o cartão eu tenho ainda Eu... Eu entreguei ele para a Mai Porque algum imbecil Disse que eu estava com ele Desculpa, gente, eu te amo Mas aquilo foi meio idiota E agora? Estava bom demais para ser verdade Será que não é o Cage? Será que é uma armadilha? Eu não quero acreditar que não é o Cage Eu quero acreditar que é ele, mas... Mesmo se fosse ou não Eu não tenho cartão Precisamos pegar o cartão Para onde que a Mai foi? Ai, que situação problemática Olha eu aí Aqui está o cartão, Sarah Pera Tu vai me dar o cartão? Assim de graça? Você não estava ali Hã? Eu estava aqui fora? Enfim Aquele anúncio suspeito Você vai ver do que se trata, certo? Ah, não Isso definitivamente é uma armadilha A Mai armou isso Eu vou ficar de guarda aqui Então podem ir juntos Eu não posso ir junto com ninguém Eu tenho que ir sozinha Certo, eu Não vou deixar a Sarah em perigo Boa sorte, pessoal Isso é definitivamente uma armadilha Isso é muito uma armadilha A Mai ela Puta merda Eu vou com os outros Ou eu vou sozinha? Droga Por mais que esteja na cara Que é uma armadilha Eu ainda estou tipo Ah Eu meio que quero ir com os outros Mas se eu for sozinha Eu não vou estar traindo a confiança do Cage Digo, ele tem que entender Que isso parece meio suspeito, não é? Cage, você vai me perdoar Se eu for com os outros Espera Espera, não Se eu for sozinha Os outros vão ficar aqui E eles vão ficar de olho na Mai A Mai não pode ficar sozinha com o Midori Eu vou ter que ir sozinha Eu não tenho jeito Eu vou ter que ir sozinha Ai, meu Deus Por favor Não morre, Sarah Não, não Isso é perigoso Vamos todo mundo, pessoal Pera, você também vai? Tem três S naquilo, pessoal Hey, eu já entendi Não Preciso empurrar Ah, caramba Ah, isso é muito uma armadilha Isso é muito estranho Certeza que não é uma armadilha para nos levar até onde eles querem que a gente esteja? Eu tenho certeza que é, Kiana Que é uma sim Acredite no Cage Não é possível Não é possível Eu definitivamente Me sinto um idiota Jogando esse jogo Não Podemos não ir Nem encontrar Nem encontramos o Guitar ainda Eu já falei O Guitar está bem Caramba Me desculpem Eu entrei levando sozinha Isso É Sarah Eu juro que eu volto rápido É isso Não importa o quão suspeito seja Se eu puder descobrir algo sobre o Cage Eu quero saber Mesmo que Seja a pior resposta possível É isso Pelo menos a gente foi sozinha Eu me pergunto agora se A minha decisão ainda ia afetar alguma coisa Se ela ia fazer isso de qualquer jeito Então A sala de aula Ok Vamos Sala de aula Cage, por favor, esteja aqui Puta merda Ele não tá Era uma armadilha Cage Não tem ninguém aqui Apareça Eu vou tomar um susto Eu vou 100% tomar um susto Tem 3, 2, 1 Não? Eu tenho que fazer alguma coisa? Uma porta para a sala de carregamento Pera O Cromada tá ali Ai meu Deus Eu vou tomar um susto, cara Eu vou tomar um susto aqui Espera É Formulado de consentimento Tá Eu me dedico ao cenário Eu vou tomar um susto Eu não quero que eu caia mais nada O queijo vai me assustar Ele vai aparecer na minha frente Não vai aparecer sempre Ou pera Lanterna O que? Não Lá em cima Cuidado quando estiver Fudeu Cuidado quando estiver sozinho Ah não Eu não devia estar aqui sozinha Fudeu Eu vou tomar Ai meu Deus Eu não Me tira daqui Me tira daqui Queijo, isso não tem graça Houve um som perto do pódio Que? Alguém está se escondendo atrás do pódio Ok Vamos lá Preparem-se Coragem O que? O que? Não 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 venha Sara O que? O que? O Era o Cage O que que é isso? É um jogo só com a Sara? É É o Cage? Pera Como assim? Eu preciso falar com ele Escolher esse Eu não sei Eu só tenho essa opção Essa voz É você Não é Cage? Fique Longe Ah Não Eu vou falar com você É a única coisa que eu posso fazer Eu não preciso nem pensar Você me chamou Me escuta Não Eu não vou te ouvir Eu vou falar com você É a única opção que eu tenho É só o que eu posso fazer Eu vou tomar um susto Você sobreviveu? Então Por que? Não vem aqui Sara Uh oh Uma dragura percorre meu corpo Que? Gente Sara Sara Acho que A última coisa que vi Foi o rosto do Cage É Ele tá vivo Não tá? Ele tem que tá vivo Wait what? O que? Algum tempo antes What? Vai explicar como que ele saiu? Não Como tu tá? Ah Ai meu Deus Tá com um olhar feio Pelo menos responde Cage Ah Ele é Nossa Ele tá bem mesmo Ah Ufa Minha cabeça ainda está girando Que bom que tu tá bem Consegue levantar? Ah Eu tô bem Eu tô jogando com o Cage? Minha nossa Eu sei demais Tudo bem Ei Você parece cansado Está tudo bem? Ah Tá tudo de boa Obrigado pela preocupação O cara não é muito expressivo mesmo Agora eu Tenho que acordar E aliviar a situação Nós estamos jogando com o Cage Oh Pera Não Eu não consigo ver o meu Eu só consigo salvar o jogo O caixão onde eu estava Cara Que legal Está bem Cage? Ah Como se assar os outros? Pegaram o cartão de ID e foram pro andar de cima Parece que o sistema de controle dos caixões funcionou Que bom que você não virou churrasco Pois é Bem Que bom então Estão todos bem Hum Olha A real O Kurumaru se machucou pra dedéu A minha poeira está dando a louca nesse andar Hã? Ah Vamos pra andar de cima pessoal Então Vamos pra andar de cima logo Preciso ver a Sainas Outros Sim vamos Não quero me esconder aqui pra sempre Ficar na Ficar naquele caixão foi Super assustador Eu ia morrer de claustrofobia Então a Mai e o Guitar se esconderam em caixões também Mas se Maple vê nós Todo mundo se fo... Que isso Guitar? Family Friendly Embora eu tenha xingado pra caramba já Então o que deveríamos fazer então? Já sei Vamos desligar a energia pra Maple não usar o elevador Ou seja Alavanca na galeria Mas aí nós vamos ficar presos Olha A gente tem a Vanesiana Hã? Veneziana O que que é uma veneziana? Eu não sei mas Não vai ficar de boa não A Sars Os 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 que fecharam Ela Da sala de controle Se foi isso então Ei Oh Abre a veneziana aí Taro senão para dar um sinal Mas nada aconteceu Pois é A gente estava sem a A gente não conseguiu enxergar Eles não estão vendo Estamos presos então Vamos pensar no outro jeito Eu acho Por enquanto vamos Pensar numa maneira de sair daqui É Não podemos ficar parado Vamos investigar Eu estou jogando com o que Tem algo escrito dentro Diz Da esquerda pra direita 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4 Está muito escuro para anotar Quando estava ali dentro 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4 Da esquerda pra direita 1, 2, 3, 7, 7 Pera Pensar sobre isso De 1 a 7 Mas qual a 7? Vamos pensar São 7 caixões Sim Ah Ué, mas 7 então 7 6 5 4 Ah Achava que o do meio Seria o 7 Não sei porque Oh Que joia A parede abriu Parece que abre Se a gente empurrar uma Porta Quer dizer Empurrar uma porta A mãe empurrou a parede Finalmente posso fazer voz de homem Quando eu Quando eu estou olhando o pensamento deles Então se conecta Oh Eba Saímos Querei ir para o que eu estou a dar Mas Vamos desligar a energia do elevador Uh E eu estou Ah cara Esse sapatinho da Sarah no chão Vamos desligar o elevador então Na sala de controle Pera Desligar o elevador Seria na sala de controle Ah não É aqui na galeria Nesse troço aqui Energia do elevador Desligar Yeah A Maple não pode subir agora Vamos voltar para a cemitéria? Sim Antes que ela encontre a gente Pera Tem alguém vindo Se esconde cambada O que foi isso? Era a Maple Era a Maple É A Maple O que a gente faz agora? Clica nela Ué Ah Essa agenda estranha Ah Me aproxima dela Ela não tem força para chegar acima de mim Cage Guitar Mãe Não se aproxime Ok Eu não vou me aproximar então Vou Fazer coisas terríveis com vocês Relaxe Isso é um feedback É um feedback É um flashback Não tem como você Ferir a gente Mas vamos ficar longe Só porque você falou Ficar longe Eu levantei meu Cage É por isso que eu amo esse cara Ei Cage Pronto Não lembro de falar Nessa distância Que Gentil Parece que vamos conseguir conversar E aí Maple Como é que vai? Eu fiz coisas terríveis Com todo mundo Foi porque roubamos seu cartão E dedo me Dory Não é? Ei Você gosta tanto assim do Midori? Sim Mas Eu Preciso Matar ele Ah Os obstrutores tem a tarefa de matar todos Exceto os sobreviventes humanos Meu alvo É a pessoa do caixão número 4 Ou seja O Hyori Então tu tá com a gente? Sim Estou Mas O Hyori colocou um obstáculo no caminho Um programa de amor Eu fui Configurada para amar o Hyori Por que que ele tá segurando o Terno? Por que que ele tá segurando o Terno? Isso Mexe com a nossa cabeça Provavelmente Não é? Configurada É por isso que eu não consigo matar o Hyori Mas Maior do que o Hyori antecipou Por isso que tu surtou? Sinto muito Não temos Tempo Ei Fica com a gente Nos vestiários Olhem O centro do lado esquerdo A senha é 3141 Assim que tiverem o que está dentro Voltem aqui Vestiário Ahn Ok Obrigado Maple A gente já volta Vamos voltar Vamos Para o vestiário Temos que encontrar alguma coisa Tá legal O vestiário Onde has que fica isso? É esse lugar aqui Não Banheiro 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 Esqueci por um segundo Centro ao lado esquerdo Ahn É o vidro? Hum Tem alguma coisa aqui Eu tô errando o lugar Centro ao lado esquerdo Não tem nada aqui Talvez seja aqui no armário mesmo Centro ao lado esquerdo Ahn Aqui É era o armário mesmo Eu tava Suspintando o que fosse aqui Mas Guitarra Vamos colocar a senha nesse armário Tá bom Chaco eu Eles estão se dando bem Oh What? Pera Mas ele tava embaixo Essa lanterna A gente colocou no lugar depois Abriu Você boteu uma lanterna Que isso é Uma luz Vamos voltar e apertar para Maple É Vamos lá Ahn Aqui Eu tava decorando o número 3141 Só por precaução Mas acho que não precisava Uma pintura já não sei nada Essa pintura parece diferente Mas primeiro eu sou curioso quanto a Maple Ok Faz sentido agora Não sei porque eu não pude usar antes Mas É Maple Ahn Calma lá Cowboy Não adianta ela Não nota gente Quebrou Quebrou A May Panogisse para voltar assim que pegássemos essa lanterna Talvez ela quisesse que nós inspecionássemos a sala Vamos tentar usar a lanterna Ok Agora eu já sei que é pra usar aqui nesse quadro Uma pintura de algum cenário Essa pintura parece diferente Vamos olhar Você alcança Eu vou pular Caraca Eita Meu Deus Ele caiu com tudo Kitara Sua ferida vai abrir Foi mal Matei o interruptor na pintura Eu vou pular Pronto Ahn Ahn Pera Foi o Kenji que falou isso Eu vou pular Pronto O botão foi apertado O que isso fez? Bom A gente já sabe o que isso fez Não é? Abriu isso daqui Há uma passagem escura ali no armário Uma Passagem secreta Ei Vamos olhar Quero saber o que a Maple queria nos dizer É verdade Ok Então vamos lá Não temos tempo pra perder Cara Tá tudo se conectando no fim das contas Não tá? Algum tipo de interruptor Ahn Vamos apertar o botão E Oh What the fuck Pera Esse é o Esse é o Puta merda O Kenji tá Alucinando com o policial Nossa senhora Ahn Não Eu não tava O que foi isso? Ahn Nada Trabalho Como sempre Que? Ok Eu não entendi Mas tudo bem Uma grande caixa rotulada Consertada Abri Abriu a caixa Oh What? Ah É uma cabeça É um Midori Não É só uma boneca Midori não é um boneco A caixa tem uma corda dentro Vejamos Para o mestre Para o mestre Ryori Perdoe a demora Olho esquerdo e a área A sua volta foram reparados Depois de carregada Deve funcionar corretamente Que caligrafia confusa? Que é isso? Um boneco de reserva? Hum Levar ela Bora levar isso Pera Sério? Mano Esse rosto do Kitaro Esse sprite específico Minha nossa É muito Aterrorizante Velho Pode ser útil Você me teve a cabeça do Hillary No Midori Quer dizer Ah Tá O que eu faço com uma cabeça No Midori Eu mostro Para a Maple Talvez não Calma Deixa eu investigar o resto Eu conseguiria Se eu fosse uma digital Não funciona Ela tentou colocar o dedo Tudo bem Tem nada aqui Nada aqui Ah Talvez eu possa usar Calma Onde que eu não podia usar? Eu acho que era no quarto dela Que eu não podia usar a lanterna Não Tinha algum lugar que eu não conseguia Além da galeria Era no cemitério Deixa eu investigar o cemitério Ó Aqui são só os caixões Não tem nada demais Tá Então Eu vou mostrar a cabeça do Midori Para ela Eu ficaria Murmurando o Hillary Para si mesmo Ei Maple Aqui É o Hillary Ah O Hi Ori Está Aqui Que bom Obrigada Então Encontraram A lanterna Maple Digo o que você sabe Toda a informação que você souber Conte-nos Ok Vou contar sobre o Sobre o banquete Banquete? O banquete é O último recurso desse subjogo A única maneira de acabar com isso Oi? É, oi mesmo Como assim? Estava escrito Naquele portão grande Quando os mortos se reunirem O banquete começará Isso tem a ver com Os manequins? Mais ou menos Mas não São Os caixões Quem está dentro de caixões normalmente são mortos E as sete caixões no cemitério Quando sete pessoas entrarem neles de novo O banquete será realizado O que? Fazendo isso Até os manequins podem ser salvos Que Como isso funciona? Tipo Temos que matar nossas tâmpulas Essa era a regra Se você não quer voltar a ser um cadáver Então antes que o jogo termine Faça o seu par tomar o seu lugar Eu sabia Eu sabia Era isso Quando ele disse isso Eu podia jurar que ele tinha dito alguma coisa como O seu par se tornar um manequim Ou Estar no seu lugar Tipo Não no seu lugar literalmente Como talvez seja no caso Porque é o lugar onde ele estava como um cadáver No caixão Mas Vocês estão entendendo? Tipo Entrar na pele dele Morrer Como foi o caso do Ramar e os outros manequins Tomar o meu lugar? Simplesmente transforme ele num cadáver Mate o seu parceiro Alguém para tomar o seu lugar A verdadeira missão de vocês É criar substitutos Matar eles Significaria colocá-los nos seus caixões Qualquer um serve Boneco ou humano Vivo ou morto Só isso? Como assim? Isso está muito suspeito Nunca houve um motivo para brigarmos com os manequins Se vencerem o jogo As bombas dos seus colares vão desligar E Se ficarmos sem bateria Se ficarmos sem bateria Morremos, certo? Eles vão descarregar depois de tudo acabar? Eu acho que não Eu não sei O Yori não pensa em mim ou em vocês Não como algo Mais do que truques Não! Mas sabe, mãe Vocês só vão Você só vai parar se Seu corpo ficar bem Quer dizer Ela disse Você só vai parar Seu corpo vai ficar bem É, foi isso que ela disse Há uma possibilidade de Você ter trazida de volta De você ser trazida de volta Estou olhando muito mal Não tem como, né? Quem vai trazer a gente de volta? Ah, Sunara Não tem como ter empatia por nós Eles pretendiam se livrar da gente Desde o início Eles estão gostando De nos assistirem Enquanto lutamos Desesperadamente Nós vamos Ai meu Deus Não sei como, mas Não vamos abandonar vocês Nem ferrando Que, que, Taro Porque nós somos aliados É É isso aí Como que você se tornou Uma pessoa tão suspeita De repente, mãe Por que que você Ainda provavelmente Pode ter nos traído Tudo bem Você, você tem aliados Não tenha medo Que, que bom ver vocês três Sinto que Maple Não Ela tá partindo Ei Maple Não Merda Ela Ela morreu Vamos sair daqui Obrigado Maple Putz Isso que liga Pera Pra onde foi a cabeça Oh, o que que é isso aqui Algo caiu no chão Chave pequena É isso A Maple Estava segurando isso Pera A gente vai deixar a cabeça Do Hiyori aí Do Midori Quer dizer Como que ela sumiu então Foi o Midori que pegou Porque ela não tava Quando a gente veio Investigar esse lugar Pera, lugar errado Ah, aqui E aqui Eu precisei de uma pausa Para você já Ok A chave é pequena Vamos usar nossa porta Parece que podemos usar a chave Que é bem potinha É Vai lá Não é esse barulho Que uma porta deveria fazer Quando abre Ok, destrancada Escrudão pra encher Além da porta Vamos entrar Não tô nem aí Oh, fuck A Kyrie Estou vendo uma silhueta De uma pessoa Kitaro está aí Quer dizer Quem está aí Meu Deus Ali Kitaro Ah Oh, não Tu Tu é a Kyrie Ah Eu não sou sua inimiga Dessa vez Por favor Não me batam Não vamos Só Queremos fazer Umas perguntas Oh O que querem de mim? Ela está desconfiada Ah Relaxa, Clima Tá tudo bem Não vamos fazer nada Vocês são tão suspeitos Pois é Me dizem isso Muitas vezes Alguém me pediu Para fazer manutenção Só isso Foi o Midori Não foi? Midori É assim que vocês Chamam ele Não é? Manutenção Para a máquina Do centro Ah Oh Não vou falar nada Ela quer ajudar O inimigo Bingo Que suspeito Vamos dar uma olhada Nessa máquina Ok Uma máquina grande No centro O que é isso? Parece Uma cápsula Não se mexe Enquanto eu toco Nela Aham Uma máquina grande No centro O que é isso? Parece Uma cápsula Não se mexe Quando eu toco Hum Será que tem alguma coisa A ver com O lugar onde estávamos Agora há pouco Calma Como é que eu Eu volto daqui Acho que não tem como Uma máquina confusa Lógico Não tenho ideia De como fazer isso Ah Tocar em tudo Que se dane Ah Ok Vamos tentar apertar esse Ah Bacana O que está abrindo aqui Mas Por favor Ah pare Então desembucha Entendido Ah Por favor Ali Oh louco Wait what O que é isso? Tem Um Midori Sem cabeça Aí dentro Corpo de um boneco Sim sim Estava Na minha sala Antes sala Quer dizer Aquela sala Que estava Ligada Aquela sala Que está ligada A essa Desculpa Estou lendo com a voz da cara Às vezes Essa máquina Aquela que nos deu origem Sim O nome dela é AI Scepter AI Scepter Só precisa colocar uma boneca dentro E selecionar uma inteligência artificial Espera 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 cerca de 3 minutos E ela vai Apitar E está Feito Hum Tipo Microondas Parece Microondas Não é engraçado O que nossas viras são Achei que elas são tão triviais assim Ela está falando sério É a Carrie Por que você está mexendo nisso? Porque Ouvi dizer que vai ser usado no banquete Suponho que pretende ir A Mesa Ir nessa coisa Aterrorizante É Aterrorizante Mas Por favor Por favor Fique calmos Não tenho cabeça Nem Nem a cabeça do boneco Nem o cartão Então Não posso fazer mais do que isso Então Não seja cruéis comigo Ah Me desculpa Bom A cabeça nós temos Eu só notei o cartão Que é por isso que a mãe queria Mas como que ela descobriu Que tinha um jeito De salvar todo mundo? Isso que está me intrigando Ah Guitar Você parece machucado Está ferido? Eu estou de boa Eu posso te examinar Sabe? Ah Aceita Guitar What the hell Deixa eu examinar você Guitar Ah Tá bom Aqui Foi mal Mas Vou ficar sendo tratado Aqui Na real Tá foda Não exagere Para parecer forte Guitar Deixa 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 com a gente Descanse Guitar Ah Que fofo E quanto ao Cage Como que ele Ficou pra trás E só veio a Maple Será que ele ficou aqui? Não Não tem como A gente investigou Esse lugar Ah Pegar de volta a cabeça É melhor Foi mal Maple O Midori O Midori O Midori é um babaca Ele Não continua Não combina Com a Maple Ah Bem Ok Venha Vamos voltar Está Preocupado com Guitar Não é? Sim Se ele estiver flertando Com a Carrie Não vou perdoá-lo De jeito nenhum É com isso que ela está Preocupada Ok Ah Guitar Onde que o Guitar Estava? Era aqui Ah Ah não Era aqui nessa sala Beleza Minha memória está falhando muito O meu cérebro está desligando hoje Por algum motivo Entra Hã 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 Guitar 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 Não estou aqui Ah Onde você foi Guitar Estou na parte de trás What Pera Por que Não sei se tem pra isso Eu vou só colocar a cabeça nele Talvez seja isso Que eu tenho que fazer Ah Colocar a cabeça Isso basta Parece que não vai se mexer Que bom que é só um boneco Não é? Só um boneco Mas O que isso tem a ver com o banquete? Chuto que Seja para os sete caixões O caixão do Midori Não pode ficar vazio Ah Portanto Essa boneca Será a sua substituta Sim Mas Talvez até sem essa coisa Possamos ter alguém substituta O que estão fazendo? Então Querem ir ao banquete? Hã? Ah Bem O banquete não é a única maneira de terminar Mas esse jogo com tores vivas Não é tão gentil assim É o pior jogo Vocês vão morrer Alguém vai Com certeza Sem chances Não foi isso que escutamos A A A A De qualquer forma Não entre nos caixões Hã? Tem outro jeito Akire? Bem Se não fizermos nada O escolar do maniquim vai explodir Se vamos melhorar a situação Precisamos ir Akire? Nesse caso Pelo menos Façam isso Tanto quanto possível Tentem manter em segredo Quem está nos caixões Que? O sistema de vigilância Está desativado No momento Agora é a sua chance Esconder Mesmo que seja Só uma pessoa Vai ajudar Que pedido difícil Pera É isso O sistema de vigilância Desligado Foi a deixa que deu de O que? Ele não vai aparecer Ele quer que a gente participe Do banquete Sem saber que ele estava Lá dentro do caixão Que ele não estava Na verdade Para salvar pelo menos A vida dele Ou melhor De uma pessoa Assumindo que tem Uma pessoa Naquele caixão Mano Eu já estou Eu já estou criando teorias Mas eu não vou falar isso agora Vamos usar o boneco Não, vamos nos disfarçar Vamos nos disfarçar Vamos nos fantasiar Entrar nos caixões Eu vou ser o Jim Pera aqui Não, não foi isso que eu quis dizer Não foi Eu não quis dizer isso Ah, que tal usar isso? É Deixa pra lá Esquece O que eu quis dizer é fingir É, deixa Essa é a melhor opção Usar o boneco do Midori Colocamos o boneco do Midori No caixão E o Cage vai se esconder Em alguma sala Aí o Midori Vendo que ele Está com a gente Vai pensar Que ele não está com a gente Vai pensar O Cage está no caixão Não é? Entendi Uma Tática de ludibriagem Caraca Isso é genial Que interessante Mas Mas Vamos precisar De mais uma coisa É O que? Ah, entendi Eu não entendi Qual é? Não faz suspense agora Nesse momento Imagino que seja difícil Relaxa A gente se vira Sério? É Agora vamos juntar Tudo o que precisamos Se dermos personalidade Para o boneco do Midori Com a AI Scepter Teremos um substituto Perfeito pra ele Nossa O plano deve funcionar Certo A Karen Ela não parece muito confiante Outra coisa importante A cabeça do boneco Está sem bateria Ela precisa também Festejamos Cheiro demais Mas se usarem O carregador No kitandar Sério? Você tem isso? Ok Certeza que os outros Vão nos andar Nos dar o cartão De identidade Então se pudermos Carregar a cabeça dele Vamos Não precisamos Suspeitar de mais nada É assustador Mas Nunca senti Tanto otimismo Esperança Esperança Ela quer que a gente Nossa Me desculpa Tem uma passagem É Tem uma porta Agora que eu lembrei O que houve? Kitaro? Keiji Sobre o plano Sim Enganarei eles com o boneco do Midori Pra enganar Pra enganar o inimigo Engane seus aliados Keiji Bora fingir que tu foi executado no caixão Que Como assim Kitaro? É Era isso mesmo Vamos enganar Todos Enganar todos Será que vai funcionar? Não fique animado com isso Ah Simplinho A gente bota o boneco E espera o bagulho da execução começar Keiji Você vai carregar a cabeça Vai lá Quando voltar Usa a Iceptor Pra fazer outro Midori Aí Trocamos o que tem dentro dos cachorros E tu some Keiji Parem Eu vou me sentir mal Pela sala e os outros É Eles podem só abrir a tampa Não é? Não foi isso que eu quis dizer A gente dá nossos pulos Que Keiji Parece uma boa hora Pra usar tua lanterna aí Agora? Ah Que isso? Viu? Eles mudam de cor O material vai deixar Nós fazermos um truque Ele sabia disso Por causa da Kyrie Mesmo que não abram a tampa Como vamos fazer para o Keiji subir Sem os outros notarem ele? Eu tenho um plano Pra mandar o Keiji subir Taro Ah Posso confiar em você Deixa com eu É Eu acho que eu posso confiar nele Ok Eu Vou ajudar Assim que conseguimos Vamos pedir ajuda Ou melhor Desculpa para todos Beleza Quando estiver pronto Fala aí Depois eu falo plano Caraca, mano Enganar Seus aliados Para enganar o seu inimigo É Essa é a base Da mentira Mas Eu achei que ele chegaria Nesse nível Vamos falar com você Kitaro Eu tô pronto Mesmo Executar o plano Sim Ok Vamos Kitaro Mas Isso vai ser interessante E aí Eu e a Mai Apoiamos o Keiji No andar de baixo Aqui Ok Eu vou subir E carregar a cabeça Do Midori Eu vou subir E carregar a cabeça Do Midori Vamos começar Não seja visto Keiji Eu preciso ir Para o elevador Tá legal No elevador Eu estou E agora O elevador Parou de funcionar Ok Vamos botar energia No elevador Quando fizermos isso As pessoas no andar De cima Certamente descerão Então Suma no outro elevador Ao mesmo tempo Para passar por eles Um plano Que pode falhar Espero que funcione Eu vou esperar Aqui por enquanto O Kitaro e a Mai Podem decidir o momento Eles estão demorando Ainda nada Eu não posso sair daqui Oh droga O que? Esse som Fuck O elevador parece Está funcionando Entra logo Ele voltou Vamos Holy shit Eu vou esperar aqui Outro elevador ligou Apertar o botão Para o Kitarar É Eu apertei o botão Não Fuck Droga Estava tendo uma conversa Naquela hora Não 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 Deu errado Pera Ninguém sabe que estou aqui Certo Vou procurar Puta merda Nossa Rápido Para sala de carregamento Sala de carregamento Onde que fica a sala de carregamento Eu já esqueci Era aqui Os armários Caraca Mas o Kuromara Está ali Pera Kuromara Estava bem ali Talvez eu tenha que Não Não Pera Será que eu tenho que chamar Segurança Não O que eu estou fazendo Meu Deus Tá Tudo bem Dane-se Vamos para lá Que se dane Eu entro Eu entro aqui Eu entro aqui Não 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 Kuromara Está ali Eu tenho que vir para a sala De aula E aqui eu acesso essa porta É Pera Mas Não Kuromara está na sala de carregamento De qualquer jeito O que eu faço Como que eu despisto Kuromara Aqui eu não sei Que se dane Por que ele não está ali Sendo carregado Eu falo com ele Uma máquina estrela No meio da sala Sem chance Isso é O que é isso Papel disparado por aí Não é hora de pisar nisso Kuromara Não está se movendo Oi Eu cheguei Tarde demais Parece que você Viu um cadáver Eita caramba Você está vivo Acha que eu sou assim Por culpa de quem Droga Parece doloroso Sou imbecil Então Por que você está sozinho Ah E a mãe Você Viu ela Ela está bem No andar de baixo Ah é Então A gente vai se ver De novo Onde estão os outros Eles desceram Só tem eu aqui Lógico Estou quase no limite Só o Kuromada Então Talvez ele possa se juntar A nós Contar sobre o banquete Eu expliquei o banquete Para o Kuromada Isso É verdade É Que massa Pensei que seríamos eliminados No final Pensei que seríamos eliminados no final de tudo isso Se pudermos salvar pelo menos um Temos que fazer essa aposta Você Quando se tornou tão atencioso? Desde quando você é tão atencioso com seus alinhados? Tchá Cala a boca Bem Tanto faz Estou me sentindo bem Vou te dizer isso também Se o mestre de andar Vê seu doppelganger Ele vai morrer Espera O Midori Não pode ver o clone dele O boneco dele E nós sabemos Onde está o boneco Nós temos a cabeça dele Nós podemos Holy shit É isso E aí Nada Fique grato Porque é a única informação Que eu tenho Isso é mal O que é isso é mal? Por que isso é mal? Agora não posso falar Sobre a cabeça do Midori Ah Ok Não sei por que não Mas Tá Então nesse caso Eu preciso despistar o Kuromada Se eu quiser carregar a cabeça do Midori Kuromada Tá bom Ah Esse é o carregador É tão grande Mas só tem o suficiente Para uma carga completa Uma carga completa Por que ele sabe disso? Espera Não me diga que Usou ele Droga Mas só a metade Hã? Acha que eu pegaria tudo? Porra Meu Deus Ainda bem Então ainda tem metade Eu tenho que carregar a cabeça Eu tenho que carregar a cabeça Anda Eu tenho que despistar o Kuromada De algum jeito E carregar a cabeça Eu levantaria seus peitos Se perguntassem Sobre como usar o carregador E agora? Outra Espada por aí São as instruções Isso Ok Agora usa Carregador Tem as instruções Devo ser capaz de ligá-lo Mas tenho certeza que o Kuromada vai ver Eu não posso deixar com que o Kuromada Veja Kuromada Vai embora daqui Kuromada Você não quer Dar um passeio por aí Putz grila, cara E aí? Nada, mano Sai daqui Tá, que se dane então Eu não tenho escolha Instruções Deve ser capaz Vamos usar Eu não tenho escolha Por aí que eu tenho a cabeça do Midori Ou o carregador Hã? Ei Isso é Não é a cabeça do Midori? Você matou ele? Não, não É a cabeça de um boneco E... Não, fode Então por que a gente tá gastando bateria preciosa Nessa coisa? Ai, droga Eu explico a situação Eu compro o tempo Eu explico a situação Calma, eu Posso explicar Vamos usar o Air Acceptor Na máquina que criou vocês Para criar outro Midori Isso não faz nenhum sentido Não Kuromada Seja mais perto Puta merda Se você fizer outro Midori Não vai ser um doppelganger? Kuromada Seja mais perto Droga, o que eu faço? Você tá tentando matar o Midori? Salvamos vocês Não salvamos? Eu estou ferido Por culpa sua Mesmo assim Você vai abandonar a gente? Não Isso é barbankete Eu sei que é mentira Escuta Para com isso agora Não Não chega perto Seu Traidor What? What the fuck? Você vai me matar de novo? Não 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 é isso Você não pode salvar ninguém Eu Você só se importa com si mesmo Não me toque Assassino Eu falei para não me tocar Ah não What? O que aconteceu? Kuromada Eu Matei ele Não 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 Por favor Queijo Não Abandone Eles Por Por favor Não 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 Ele matou Eu Não Eu não acredito Não Ele morreu mesmo Fuck Eu não Não Kuromada Eu tenho que tirar o corpo dele daqui Eu não posso deixar o corpo dele aqui Mano What the fuck Eu carreguei a cabeça Eu não sei Carregou Puta merda Não 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 Eu vou fugir Eu vou só fugir daqui Eu carreguei ela Agora só tem que voltar para andar de baixo Calma Esse plano é para que ninguém me veja Testando Testando O que? Pera Essa não Espera aí A voz no interfone Não era o queijo? What? Não Você só pode estar brincando Então era uma armadilha mesmo Não 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 Então o queijo Então aquilo do queijo O queijo que a gente vê era verdadeiro Ele estava tentando afastar a história da armadilha de verdade O que eu faço? Merda Ok Meu Deus Droga Tá legal Pensa Eu vou ter que Eu vou ter que ir para a sala de aula Eu tenho que interferir isso De algum jeito Não tem ninguém aqui O que está acontecendo? Eu tenho que me esconder Eu tenho que me esconder Ei Ei Se esconde De algum jeito Pera Será que vai te detetar de alguma coisa? Não Não Meu Deus do céu O formulário Como que eu me escondo? Então Você realmente estava vivo Pera Que? Não Era What? Você não era a Sara Como se sente? Kenji Remaro É O seu plano foi para a água abaixo Cara Você fez aquela transmissão? Sim Eu encontrei uma boa função de alterar a voz Você Tem assuntos comigo? Talvez Eu estou com ciúmes de você e da Sara juntos Eu quero pedir para que você por favor me deixe namorar Dê a cabeça do Midori para mim Eu não sei onde quer chegar com isso Eu ouvi tudo no transeptor Você matou o Kuromada Cage Puta merda Acabou Nossa senhora Foi um acidente Cara Por favor Acredita em mim Por favor Foi muito sem querer Eu confiei em você A Sara também Era a que mais confiava Mano Mas quando eu olho para você É óbvio O que que é óbvio? O que que é óbvio? Você É da Asunaru Não é? Oi? Como assim? Como assim? Como assim, Ramara? A Sara Assinou o formulário de consentimento Eu fiz um Barulho de surpresa para o Cage Ela foi trazida aqui Pelo desejo de alguém Colocada numa situação desesperadora Por causa de alguém E finalmente Assinou o convite Cage Foi você quem trouxe a Sara para cá Eu? Por que eu faria isso? Romara Isso é ciúmes Caraca Você quer ser a pessoa mais próxima dela Aquele que a protege, não é? Não Isso não tem nada a ver comigo Eu só quero ajudar a Sara Você não pode ser essa pessoa Nem você Um boneco Nem eu Um assassino Eu sei disso Vai Dê a cabeça do Midor pra mim Espera Tem alguém vindo Uh-oh Esconda-se Cage Não tem ninguém aqui Por que a Sara veio? O que você esperava afinal? O Romara cedeu a mão esquerda Oh Então isso foi ele O que é isso? Cage Você está aí Não venha Sara Essa voz É você Não é Cage Fique longe Você me chamou Meu Deus Me escuta Sobreviveu? Então por que? Não venha aqui Sara Merda Pera Pera O que foi isso? Hã? Sara Acorda Sara Minha nossa Sara What? Pera Que? Hora de trancar você Não Não O que?